Muito triste, muito triste mesmo, entendeu? Sentindo assim que o país vai ficar um pouco órfão, tanto de pai quanto de mãe. Porque o Lula a gente já sabe qual vai ser o final dele. Vamos arrumar qualquer pretexto para prendê-lo, entendeu? Mas nós vamos estar na rua, entendeu? Para garantir os nossos direitos e garantir a democracia no nosso país. Isso que está a ocorrer é um golpe, um golpe de Estado. Feriram mortalmente a democracia aqui no Brasil. 54 milhões de votos, mais de 54 milhões de votos estão valendo menos do que o voto de 61 senadores no Brasil. Ser no mundo, mais de 83. Corre Fedoyец. E agora o todo. Segundo Treaty 1, 2015 Segundo Treaty 1, 2017